Boa tarde a todos e todas. Agradeço a oportunidade, ao tempo que cumprimento a todos os diretos colegas que estão aqui apresentando, assim como a coordenação da mesa e aos organizadores deste evento. Eu estarei projetando a minha apresentação e pergunto se vocês conseguem visualizá-la. Muito obrigada. Bom, a discussão que me proponho apresentar sobre a criança, seus meios lúdicos e a profanação dos dispositivos biopolíticos, uma impulsão genealógica na filosofia de Georgia Gambem, faz parte da minha pesquisa de doutorado em curso de desenvolvimento sob orientação do professor Castor Rui, dessa instituição. Eu informo que essa abordagem que trago nesse momento, ela pretende trazer a criança como forma de vida que detém os meios de uso especiais lúdicos aplicáveis à reflexão sobre a profanação dos dispositivos biopolíticos de acordo com a filosofia de Georgia Gambem. Para tanto, desenvolvemos uma impulsão genealógica em escritos desse filósofo, compreendendo a primeira e segunda fase de sua produção intelectual em busca de analisar a analogia da criança como forma de vida e suas relações com a profanação dos dispositivos. Para essa discussão, circunscrevemos a análise em dois eixos principais, a criança como forma de vida e os dispositivos biopolíticos como brinquedos nas mãos das crianças, reflexões sobre os meios de potência para a profanação política. Embora não seja necessário muitos comentários, mas Georgia Gambem, um filósofo italiano contemporâneo, que continua produzindo em nosso tempo, portanto, discute os processos de desubjetivação efetivados por diferentes tecnologias do poder que incidem sobre a captura da vida, mas também aponta para a possibilidade de constituição de resistência ética e política como linhas de fuga. O que não significa a ideia de linhas de fuga? Evasão. Antes, a ideia de linhas de fuga prefigura uma saída que impacta no plano real na medida em que as formas legitimadas podem se tornar desativadas no jogo do poder. Essa compreensão exige um entendimento sobre o desenvolvimento crítico da própria projeção do ser como forma de vida, que refuta na luta política os mais distintos mecanismos pelos quais a vida pode tornar-se objetificada. Essa discussão de linhas de fuga, especificamente, nós podemos encontrar, por exemplo, no escrito uma biopolítica menor, uma entrevista que George W. Agamben dá à revista francesa, à revista francesa, nos anos 2000. Bom, de certo, essa abordagem que trago na minha pesquisa, que Agamben desenvolve e que nós abordamos, de certo, Agamben revisita e atualiza a filosofia de Walter e Benjamin. Assim destaco. Bom, nessa busca genealógica, durante esses anos de curso, de doutorado, nós realizamos essa impulsão a partir dos escritos da primeira fase de sua produção intelectual, adentrando para a segunda fase. Normalmente, os mais conhecidos livros de Agamben versam sobre o projeto Homo Sark, mas nós realizamos uma impulsão genealógica considerando de que modo a visão da criança advém desde os seus primeiros escritos, publicados a partir dos anos de 1970. Mas, antes de entrar nesse ponto específico dessa impulsão, eu preciso definir o que consideramos como forma de vida, e aqui com Hífen. É uma forma de vida, quem separava de sua forma, esse conceito forma de vida está muito bem evidenciado em dois escritos de Agamben, em dois textos que se coordenam em relação a essa conceituação, que é meio sem fim, e também o uso dos corpos. Nesses escritos, está evidente que a forma de vida, a bios, é aquela forma de vida inseparável da sua própria forma, e que também não pode ser isolada na vida nua. Assim, Agamben atribui um sentido para a vida qualificada, que compreende o modo de viver do ser refletido na sua própria singularidade. A constituição dessa forma de vida para Agamben dá-se estado de potência, que compreende a configuração da projeção contínua do ser na experiência, em uma arquitetura existencial aberta e em constante transformação. Para Agamben discutir esse conceito forma de vida, ele utiliza-se de paradigmas. O que são paradigmas? Na sua filosofia, são analogias que servem à análise da relação indissociável, neste caso, entre o ser e a sua singularidade. em contraposição ao modelo analógico bipolar, que conduz às cisões originárias entre vida e a forma. Partindo desse princípio, dessas considerações, realizamos uma incursão genealógica para entender de que modo a criança é compreendida como uma forma de vida inseparável de sua forma, e lemos e investigamos essa relação entre a forma de vida da criança, embora nem sempre colocada nesses termos, mas já vista como experiência de potência nessa fase inicial de sua produção, e a relação disto com a profanação política. Então, percebemos que nos escritos desde Infância História, por exemplo, nós vamos verificar a ideia da criança que desponta a partir das discussões de Agamben sobre experiência da linguagem, e a criança é apresentada como aquela que primeiro desenvolveu a experiência da linguagem. Na verdade, essa é uma discussão que envolve o âmbito antropogenético da constituição do ser e seu desenvolvimento da língua, é um aporte analítico para o qual, ou segundo o qual Agamben trata a respeito da cisão originária entre natureza e cultura, mas também reflete o transcurso existencial do ser, uma vez que todos nós somos seres infantes, na medida em que precisamos falar, entramos na língua e reiteradamente realizamos esse mesmo processo. A partir dessa discussão, Agamben reflete a respeito de uma infância como hipótese da linguagem, que não se circunscreve a uma etapa cronológica da vida, que toma a criança como uma referência importante para a análise, porém, ao dizer que não se circunscreve então a uma etapa cronológica da vida, é justamente porque Agamben leva essa experiência para uma relação entre o tempo e o espaço de forma fluida, embora no plano real. Desse modo, Agamben trabalhará com um conceito importante e perpassará boa parte da sua produção, sobretudo na primeira fase, que é o que ele chama do sintagma experimento-lingue, que designa em termos práticos ontológicos um tipo de experiência pelo qual o ser ou a qual o ser pode desenvolver no pensamento ou limiar com a linguagem em um tempo indeterminado. Isso configura a possibilidade de projeção do ser para constituir-se continuamente como humano. Outro escrito importante que também traz a ideia da figura da criança desse simbolismo é a ideia da infância. Exatamente a ideia da infância de ideia da prosa, é um pequeno ensaio de Agamben onde ele fala da criança neotécnica, detentora da onipotência e resistência aos determinismos. Ele utiliza-se para tanto uma analogia em relação à salamandra albina que resiste ao fluxo natural da evolução dos anfíbios. Desse modo, Agamben vai mostrar uma busca ou uma tentativa obstinada deste ser, assim como da salamandra, de permanecer na sua forma infantil. E usa, inclusive, como um artifício para fuga e resistência a distração, como quem sabe que vai crescer, mas resiste a crescer. Mais à frente, Agamben tratará, na comunidade que vem, de um texto muito específico que é do limbo. E nesse texto ele traz uma discussão ontológica sobre o destino das crianças que morrem sem batismo. Ele evoca aquilo que nós vamos verificar a discussão agostiniana. Lá no livro Arbítrio, no capítulo 23, onde discute filósofo a morte prematura das crianças e o sofrimento que padecem não são contrários à ordem natural. Agamben, utilizando-se desse exemplo do destino das crianças que morrem sem o batismo, vai tratar do conceito de limbo como espaço indeterminado onde as crianças estariam longe de Deus, mas também longe do sofrimento da consciência também da dor. Caminho, dizendo que ele utilizará desse exemplo para tratar da resistência e fuga como possibilidades que podem ser refletidas de forma crítica com destaque para análises que ele tece a partir disso nos campos da literatura e também da filosofia. na verdade, ao tomar esse exemplo, Agamben está falando de um espaço completamente indeterminado no qual as crianças por via dessa indeterminação não estariam sob o ângulo de um sentido de culpabilização ou de ressentimento adivindos da própria natureza pecaminosa. A reflexão dessas questões nós podemos encontrar reverberando nos escritos de Robert Walser, nas considerações que Kafka também traz e do próprio Benjamin que recupera esses autores para reflexões a respeito dessa nobreza infantil que perpassa tanto os elementos os personagens constituintes dessas histórias sobretudo aquelas advindas ou de natureza como contos de fada mas sobretudo essa discussão nos mostra a possibilidade que se tem de libertar-se dos sofrimentos para que possa ser desenvolvida uma experiência de desfrute da vida. Eu continuo em destaque nessa impulsão falando que o texto que talvez mais evidencie a criança como forma de vida seja em pôr uma filosofia de la infância do escrito Teologia e Linguagem de Agamben no qual ele retoma as discussões anteriormente tratadas sobretudo em ideia da infância sobre essa questão antropogenética e de forma muito específica apresenta a criança como forma de vida que reflete a própria existência lúdica eu abro aspas e cito a criança é o paradigma de uma vida que é absolutamente separado de sua forma uma forma de vida absoluta sem resto acrescenta o filósofo assim como a vida da mulher a vida da criança é incompreensível não porque transcende para outro mundo mas porque se apega a esse mundo e seus próprios corpos e a seus próprios corpos de uma forma que os adultos eles acham intolerável nesse sentido Agamben vai trazer um termo importante diferenciado que é o experimento potentate del niño a partir do qual ele vai interrelacionar a forma de vida da criança ao seu próprio agir lúdico na medida em que a criança coloca os significados e as funções dos objetos reais em suspensão no jogo que é o meio da realização segundo Agamben da autópsia para experiência infantil essa é uma ação sobretudo refletida a partir dos bebês aqui nesse escrito em que Agamben trabalha bastante a ideia da pura medianidade conceito que mais à frente vai ser apresentado de forma contundente em profanações outro escrito desse filósofo bom então de forma clara e direta nós teríamos essa experiência refletida por Agamben nesse escrito na qual essa experiência na qual a figura da criança que brinca inclusive evocada da filosofia benjaminiana é referenciada como a forma de vida e aplicamos essa discussão conforme também Agamben faz em escritos posteriores que essa ação de desarticulação é capaz de desativar os dispositivos biopolíticos a partir desses esses movimentos completamente imprevisíveis de desconstrução e construção que configuram a própria luta agonística eu continuo a apresentação dizendo que também um escrito anterior a infância história que é instâncias Agamben vai falar do brinquedo nas mãos das crianças é a primeira vez que ele faz uma reflexão alusiva ao brinquedo como ao componente que a criança a utilizar transformam naquilo que desejam mas em destaque Agamben vai fazer a reflexão a respeito dessa potencialidade que a criança tem a usar o brinquedo como dispositivo em estado de exceção no escrito luta de gigantes no qual ele fazendo uma discussão entre Benjamin e Smith ele vai perceber a possibilidade de refletir sobre um outro tipo de estado de exceção no qual o direito e a justiça convencionais seriam questionados o direito e a justiça canônico seriam questionados em função de uma outra forma de estabelecer a justiça a partir dos oprimidos que na verdade é uma leitura eminentemente benjaminiana para esse debate e ele vai colocar a figura da criança que brinca com os velhos elementos da experiência e chama atenção para o direito e para a própria justiça como aqueles elementos que nas mãos das crianças podem se tornar em pedaços de papel em aviãozinhos por exemplo bom eu continuo falando aqui vou pular o livro altíssima pobreza dizendo que de forma enfática e também evocando a filosofia benjaminiana profanações a esse escrito que traz as ações lúdicas das crianças e essa configuração das criaturas das fábulas os animais das fábulas utilizam-se dos gestos infantis são gestos dessas criaturas dispersas então que nos mostram esse agir e falar humanos as crianças elas se utilizam desses personagens nessa compreensão filosófica agabeniana como sendo seus ajudantes na realização das suas tarefas lúdicas isso a partir de estratégias dinâmicas e originais agregando construções que partem de elementos da realidade que são processos eminentemente criativos chama atenção que as crianças são protagonistas inclusive na abordagem de agamben elas teriam uma possibilidade a partir dessa ideia dos contos e dos recontos possíveis de usar tanto da magia como também do que ele chama de uma língua secreta diante dos perigos eminentes que seria uma estratégia de fuga e resistência de forma que as narrativas são consideradas por agamben como sendo uma estratégia de potência a reflexão da profanação dos dispositivos biopolíticos mas também o jogo é apresentado e em destaque como meio especial de uso da profanação como experiência eminentemente de potência pelo qual pode ser efetivada a profanação do improfanável ou seja do próprio sistema capitalista bom como protagonista dos jogos as crianças desenvolvem as suas ações lúdicas com base nas regras advindas da própria vida mas também desenvolvem a ação lúdica de um modo completamente desprovido de regras na medida que usa os objetos quaisquer que sejam como seus brinquedos desse modo na concepção gabeniana podemos fazer reflexões importantes sobre a possibilidade de desativação dos dispositivos biopolíticos que seguem sacralizados a partir do selo da secularização utilizado pelo biopoder e esse movimento da CIA de forma espontânea natural a partir do emprego de meios lúdicos especiais portanto destinados à profanação bom talvez a pergunta que nos fala a gente possa se fazer nesse 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 debate quantos dois minutos para o fim da apresentação talvez a pergunta que possamos nos fazer é de que modo podemos destacar a criança como experiência de potência uma forma de vida se ela também seria vítima ao controle biopolítico em nosso tempo que receberia uma espécie de desubjetivação compulsória entendemos que quando a GAMB está trabalhando com essa analogia ele sim reporta-se reporta-se a a experiência da criança empírica mas ele avança essa discussão para uma espécie de analogia que toma como ponto de vista a criança que resiste talvez a perspectiva fucultiana nos ajude a perceber um pouco a ideia de como a criança dobra esta regra e também faça uma reflexão sobre a criança heraclitiana desse movimento completamente agonístico no qual a criança é apresentada no jogo da vida no jogo cósmico eu concluo a minha apresentação dizendo finalizo a minha apresentação apresentando em destaque alguns achados primeiro que a criança ela é discutida como no contexto da experiência da linguagem em meio a questão de ordem antropogenética também para reflexão a respeito do experimento língue segundo que ela configura a resistência do ser em uma tentativa obstinada de permanecer na sua forma infantil trata da natureza limbídica e o estado de indeterminação o experimento de hipotência da criança está relacionado à profanação sobretudo isso reflete-se na forma de vida e a criança seria assim detentora de meios eficientes na profanação com base inclusive nas experiências reais mas também nos contos de fábulas nas próprias brincadeiras infantis esse paradigma importante baseado na pura medianidade encontra sua materialidade sobretudo faz uma reflexão na vida dos frades franciscanos seria uma forma de materialização histórica da única forma e última conhecida daqueles que conseguiram driblar as regras concluo dizendo que a criança na abordagem de Agamben constitui-se como uma forma de vida incompreensível que não se dá por propriedade as ações lúdicas operam a não conservação dos objetos é potência aberta que por meio dessa ação desenvolve gestos imprevisíveis e dinâmicos essencialmente profanos a partir do jogo como meio operado pela criança é possível extrair movimentos completamente desapegados à lógica do sagrado pois a criança transforma qualquer objeto em algo essencialmente comum concluo com essa imagem da brincadeira de criança seja de roda peão aviãozinho esconde-esconde retratadas em telas pelo artista brasileiro Ivan Cruz muito obrigada e aí Obrigado.